Bom Hoje eu vou me transformar em vários mobs no Minecraft O link do mod está na descrição do vídeo Eu vou testar um de novo de morte Vou pegar um bombo aqui Esqueci que o zumbi estava com um de dia Esqueci O que é isso? Eu sei que quando que andava e pulava Na versão Eu não sei quando que eu abatei esse monte Quando que andava Não, não, não Pulava, eu acho Mas o slime Mas o slime Agora dá para escalar Na antiga versão que eu abaixei o mod Não tinha poderes Tipo, a lei não escalava na parede Vou testar, dessa vez vou testar um de noite Tem de noite e baú Não sei se dá com o mod Ou se dá com o mod Não estou acertando não Agora é dentro Agora é dentro Na primeira vez, ela veio e ela achou que não dá Mas, mas dá O que é esperto que está fazendo aqui? Estou fazendo um pokémon Não, não funciona não Eu acho Estou fazendo um Vou colocar outro Aqui Esse aqui Esse aqui Esse Todos são de garoto Todos são de garoto Eu acho que todos são de garoto Esse aqui Esse aqui Ah, eu acho que é minha Ah, eu acho que é minha Uhum A furanquia A furanquia Que está na versão Que a gente tem Nossa Nossa Três Deixe Essa A furanquia Que tem Agora é dentro Três Um Um Capacho Capachinho Capachinho Um 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 Eu vou ver se ele... O que é esse aqui? Então ele já prova ele. Sim, vou te questionar. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Esse aqui também, não é? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Hum, 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 que bom. Hum, hum. Aqui. Não, eu não sei. Você tem aqui. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Não sei mais, é que? 1,2,3,4, depois ela acabou. 1,2,3 e eu tenho 4. E esse, não tem isso. Não sei, desse momento eu vou pegar um quilômetro de morte. E esse momento eu vou pegar um quilômetro de morte. E esse é o 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 quilômetro de morte. e o choc-choc e o choc-choc Amém. 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 Parece foco Esse aqui tem assim Que é foco Não, eu não consigo me achar do outro lado Então já bate rica Ok? Agora sim Já bate rão Tipo Não vai aqui 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 Agora vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá, vamos lá Aqui 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 Espera lá Agora ele está pegando o corpo Aqui 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 Tchau, tchau. E aí Agora eu vou terminar o vídeo por aqui Tchau.